Eu sou a Berenice Dunck, da Dunck Consultoria e Treinamento, e hoje eu tô aqui com Fabiano Guasti Lima, que é advisor do nosso curso de Gestão de Risco, VAR e Teste de Estresse, para explicar convexidade. Esse é um tema mais avançado, que está dentro da gestão do risco de renda fixa. Se aplica não só a aplicações financeiras, mas também as situações de passivos envolvendo taxas de juros. Fabiano, bem-vindo! Obrigado, Berenice. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, para falar de um tema muito interessante, que é a questão das mudanças, quanto que muda o preço de um título quando você tem uma mudança na taxa de juros. O que acontece é justamente que, quando a gente fala em vamos aplicar numa renda fixa, é importante a gente saber que esse investimento não necessariamente vai te trazer um retorno sempre fixo. E daí, dada essa razão, o que acontece é, quando a gente vai medir essa variação, a gente depende da curva de juros do mercado. Então, a convexidade, ela é a medida, a convexidade dessa curva de juros, a curvatura da curva de juros, ela é voltada para medir essa mudança nos preços dos títulos, quando a taxa de juros, ela muda, quando ela se altera. A gente pode medir pela dureixa, a dureixa é a inclinação da reta, a convexidade, ela corrige essa marcação, como a Berenice está mostrando para vocês aí nesse gráfico, muito bem feito, muito bem colocado, que mostra aí a questão dessa curvatura desses juros. Então, como que funciona essa convexidade? Os preços, no curto prazo, os preços desses títulos, eles oscilam de acordo com a variação das taxas de juros. E essa alteração na taxa de juros tem títulos que eles apresentam uma maior ou uma menor sensibilidade em relação a outros títulos. Então, essa medida, quando a gente mede pela dureixa, ela vai dar o prazo médio entre o investimento inicial e a recuperação ali do capital. Na convexidade, aqueles títulos com uma convexidade mais alta vão ser aqueles títulos que vão ter o maior impacto nos seus preços, dada uma alteração no comportamento da taxa de juros. Então, essa maior convexidade é a mesma coisa que a gente dizer uma maior sensibilidade nos preços dada as movimentações das taxas de juros de mercado. Perfeito. E só para ajudar o entendimento desse gráfico, vale comentar que IUD é o retorno atualizado dos títulos. Diferente de cupom, que é a taxa de juros original do título. Então, cupom e IUD são as informações que a gente precisa para fazer a marcação a mercado dos títulos. E nessa marcação a mercado, que a gente sente na pele, esses movimentos de sobe e desce da taxa de juros. Dependendo de quanto era o cupom, a taxa original do nosso papel e quanto está o IUD hoje, a gente pode ter o que a gente chama de ágio ou deságio. E esse tamanho desse movimento a nosso favor ou contra nós, dependendo do que está acontecendo com o IUD, com os juros naquele momento, que traz aí essa sensibilidade medida pela duration, quando pensamos no caso médio e ponderado. E quando falamos de convexidade, então estamos falando da sensibilidade do título, ou seja, da derivada dessa duration. E esse preço mencionado aqui, ele é o universo do IUD, do retorno. A gente usa dentro desse universo de renda fixa muito essa ideia do preço como sendo a representação ali do quanto vale nosso título. Mas lembrando que, de regra, esse preço, ele é marcado a mercado, ou seja, sensibilizado por essas variações de taxas de juros. E se nós somos investidores que temos que carregar as nossas carteiras marcadas a mercado, se nós somos um fundo de investimento, uma tesouraria, sentimos na pele estes efeitos. Então, nesse caso, como é que a convexidade poderia ajudar, Fabiane, um gestor a tomar a sua decisão sobre incluir um título na carteira ou eventualmente excluí-lo, se quiser usar a convexidade como um instrumento para gerenciar o risco? Exatamente. A convexidade, a grande importância da gente conhecer essas medidas de avaliação de riscos é no planejamento que você tem da sua carteira, de acordo com as suas expectativas, tanto de curto quanto de longo prazo, na composição, na alocação de recursos na sua carteira. As durations e as convexidades, elas são medidas aí para você analisar o risco, para você analisar justamente essa mudança. Se você tem um horizonte de tempo com previsão de volatilidade de juros, juros subir muito ou cair muito, você precisa ter esse conhecimento para você saber que a sua carteira vai oscilar nesse período e, dependendo da sua expectativa de resgate desses investimentos, você vai alocar recursos em ativos mais ou menos sensíveis, de acordo com as estimativas de risco, o seu apetite também em relação a risco. Quanto mais duration, mais convexidade, mais risco tem ali, né? Mais nossa carteira pode sofrer positiva ou negativamente variações em função dessas mudanças na taxa de juros. E vamos lembrar que existe uma curva, que é a curva do DI Futuro, que rege essas taxas de juros para prazos diferentes desse prazo curtinho, que é regido pelas decisões do Copom, quando vai lá e mexe na nossa taxa Selic. Esse é só o juro de curto prazo, tem todo um universo de juros de longo prazo que, de fato, está por trás das aplicações de renda fixa e também dos empréstimos. Quer aprender mais sobre isso? Entender como faz o cálculo da duration, da convexidade, como você aplica essas métricas para tomar suas decisões? Vem para o nosso curso de gestão de risco. Na Dunk, nós oferecemos este curso e, para você saber todos os detalhes, acessa nosso site www.dankconsultoriacom.com.br Fabiano, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco e, para aqueles que nos ouvem... Eu que agradeço. Temos outras explicações sobre esses temas de gestão de risco. Continue nos acompanhando e siga o canal. Até breve. Até breve.